Eu vou falar um pouco sobre o meu PIBIC, que foi baseado em estoque de carbono em áreas de regeneração. O que é, primeiramente, estoque de carbono? Estoque de carbono nada mais é do que a capacidade das florestas em armazenar, por meio da fotossíntese, o gás carbônico que a gente tem na atmosfera, seja nas raízes, no solo, na parte aérea das plantas, na biomassa, na serrapilheira, na biomassa, seja ela viva ou morta. E, em geral, as árvores mais jovens têm um maior potencial para estocar carbono. Por isso, a gente vai observar em áreas de regeneração, porque são áreas que, teoricamente, têm indivíduos mais jovens em desenvolvimento, mas também nada impede das árvores mais maduras atuarem também como reservatórios de carbono. Porque esse estudo foi feito. O cerrado é um bioma significativamente grande. E, quando o assunto é estoque de carbono, ele é um grande contribuinte para essa taxa de estoque de carbono. Mas existem poucos estudos nessa área para o cerrado. Eles são trabalhosos e, às vezes, um pouco caros. Então, não existem muito sobre esse tema na literatura. E é importante a gente fazer esses estudos, porque, a partir deles, a gente pode avaliar qual o potencial das áreas de regeneração e o estoque de carbono para mitigar mudanças climáticas. Porque, quanto menos carbono a gente tiver na atmosfera, melhor para o clima. Porque o carbono em excesso pode gerar efeitos graves no clima, como o aumento da temperatura, o aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, entre outros. O estudo foi realizado na FAO, na Fazenda Água Limpa da UNB, e na Estação Ecológica de Águas Emendadas. Para colocar as amostras, a gente separou algumas parcelas dentro dessas duas áreas. Na Fazenda Água Limpa foram separadas 10 parcelas e, na Estação de Águas Emendadas, foram separadas 18 parcelas. E essas parcelas foram escolhidas em locais distintos, porque, dentro dessas duas áreas, a gente conseguiu encontrar, pelo histórico de uso, diferentes tipos de tratamentos silviculturais que elas sofreram. Então, tem áreas que sofreram queima completa, tem áreas que foram usadas como pasto, tem áreas que foram usadas como agropecuário, e outras sofreram diferentes tipos de manejo silviculturais. Então, a gente escolheu, dentro dessas áreas, fazer a cota das amostras. As amostras foram coletadas em triplicata, dentro de cada parcela. E depois que a gente coletou, a gente levou para o laboratório da UNB mesmo, do Departamento da Florestal, e pesamos, deixamos na estufa para secar, e aí depois vencemos para o laboratório para analisar a quantidade de carbono presente dentro do solo. Quando voltou para a gente, a gente fez alguns testes de normalidade, para testar a confiabilidade dos dados, e a gente conseguiu calcular o ESC, o estoque de carbono no solo, para cada parcela, e assim fazer médias para cada tratamento, e fazer algumas correlações sobre o estudo. Daí a gente gerou essas médias com esse gráfico para cada tratamento, e a gente fez uma análise com a ANOVA, e ele não apontou para a gente nenhuma diferença significativa entre os estoques de carbono no solo, a um nível de significância de 5% por esse teste. Então, sendo menor que 5%, a gente não precisou fazer um teste pelo teste de Tukey. Isso significa o quê? Significa que as áreas sofreram distúrbio há um tempo atrás, e há cerca de mais ou menos 30 anos, elas vêm estado em estado de regeneração para recuperar a vegetação nativa, que um dia elas tiveram. E essas parcelas, elas têm um estoque médio de carbono parecidos com o de uma área natural. O único distúrbio, o único problema que foi registrado nessas áreas foi o fogo, mas ele é comum no Cerrado, nesses períodos de seca principalmente. Mas, de uma forma geral, o estoque de carbono médio encontrado entre as diferentes parcelas, as diferentes áreas, foi igual a 57,32, para mais ou para menos, 2,33 toneladas por hectares. E é isso.